Carinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart, no vídeo de hoje trazendo um comparativo muito top aí pra vocês iPhone 7 Plus vs iPhone 8 Plus e digita aí nos comentários antes de eu revelar qual que você acha que é o 8 Plus e qual que você acha que é o 7 Plus Se é o da esquerda ou se é o da direita, comenta aí, deixa nos comentários aí que eu quero saber, beleza? Pausa o vídeo, vai lá, comenta aí, ah mano, o da direita é esse e o da esquerda é esse, beleza? Eu gosto de saber, mano, porque assim, na parte frontal, quando você olha aqui pros dois aparelhos, não tem diferença, cara, mesma coisa E ó, vou revelar aqui, o iPhone 8 Plus é o da direita, certo? E o 7 Plus é o da esquerda, como vocês podem ver, tem o mesmo design aí, ambos os aparelhos Só muda aí o material de construção, assim, na lateral, ambos aí são metal, ok? Porém, na parte traseira, o 8 Plus é de vidro e o iPhone 7 Plus é de metal, ok? Então acaba que quando esquenta aí, o iPhone 7 Plus passa mais calor aqui pras mãos, então tem um pouco de incômodo quando você tá jogando, certo? Vou mostrar aqui mais detalhes aí pra vocês, ó, ambos os aparelhos é a mesma coisa Ó, o botão aqui, por cima não tem nada aqui, ó Vou mostrar pra vocês aí a entradazinha aí, carregador, alto-falante, microfone, chavinha aí pra colocar no modo silencioso e os botões é de volume Ambos os aparelhos você pode utilizar a mesma capinha aí, que você não vai ter problema quando você, por exemplo, se você tiver os dois aparelhos Ou for trocar do 7, for trocar do 7 pra 8 Plus, você não vai ter problema aí no quesito de capinha Do 7 Plus com 8 Plus é a mesma capinha, certo? Seguinte, tamanho de tela, a gente já vai falar Mesma coisa, mesmo tamanho de tela, 5.5 polegadas 401 ppi de densidade, uma tela de 60 Hz IPS LCD em ambos os aparelhos E eu tenho que falar pra vocês, mano, que a galera pergunta muito se tem diferença de sensibilidade No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei, mano, se é a mesma coisa ou não, ou se tem diferença, né? O que vai mudar mesmo aqui é no quesito câmeras, que lá no Instagram eu vou fazer um story mostrando aí, comparando as câmeras dos dois Então se você quer ver comparativo de câmeras, vai lá no Instagram pra você ver lá no quesito câmeras, se tem muita diferença aí Hoje a gente vai ver desempenho bruto, mano, qual... se tem muita diferença A gente sabe que o 8 Plus é mais rápido, porém a gente vai ver se o 7 Plus aí perde muito feio aí para o 8 Plus, certo? Então vamos lá Processador, mano iPhone 7 Plus tem um processador Apple A10, fios em OK, 3 GB de memória RAM E essa versão minha tem 128 GB de armazenamento interno O iPhone 8 Plus tem um processador Apple A11 Bionic, 3 GB de memória RAM A GPU gráfica é a M11, já a do 7 Plus no site que eu vi não informava qual GPU era, mas eu acho que é uma GPU muito boa, certo? E o 8 Plus também tem 128 GB de armazenamento interno Então vai ser uma briga muito boa, vai ser um duelo muito bom Eu confesso para vocês que eu estou bem curioso, porque quando eu utilizo os dois eu não vejo diferença Assim, no quesito carregamento, eu acho que a mesma coisa Bateria, por incrível que pareça, o 7 Plus tem mais bateria, cara Tem o mesmo corpo e tem mais bateria Ele tem 2.900 mAh de bateria E o iPhone 7 Plus tem 2.675 No quesito autonomia, eu tenho que falar para vocês O 7 Plus é melhor Porém o meu 7 Plus está descarregando muito rápido Porque a bateria dele já está viciada, mano Então eu tenho que trocar a bateria do 7 Plus Mas no quesito bateria, o 7 Plus ainda sim é melhor do que o 8 Plus Nisso, pode ter certeza que esses 300 mAh de bateria faz um pouquinho de diferença Então bora lá, vamos ver o desempenho, vamos ver se tem diferença E é isso aí, mesmo internet, os aparelhos estão conectados Certo? Eu te confesso que estou bem curioso Vou tentar clicar em ambos ao mesmo tempo, tá galera? E depois vocês põem aí em câmera lenta aí no YouTube Para vocês verem qual que entrou primeiro 3, 2, 1, hein? Ó, clique em ambos ao mesmo tempo Certo? A tela aqui está tudo manchada de dedo aí Mas vai desculpando aí porque eu estava jogando Então só bora Ó, 7 Plus, 8 Plus Vitória para o 7 Plus, mano Eu até buguei, mano O cérebro bugou, mano Vamos refazer de novo novamente Vou só limpar aqui a tela para ficar mais bonitinho, calma Então vamos lá novamente Certo? Eu vou tentar clicar em ambos ao mesmo tempo, tá galera? Eu não sei se... Ó, 3, 2, 1 Eu acho que eu estou clicando em ambos ao mesmo tempo Ok? Então vamos lá Dessa vez o 8 Plus está na frente Ó Então tá... Eu acho que... Não sei, hein? Foi aqui, eu nem vi Eu fiquei olhando para a conta ali Estava tudo certinho Então vamos lá para o terceiro round aí Mano, estou falando para vocês O negócio é... É quando é iPhone contra iPhone O negócio complica 3, 2, 1 E... Ó, clicamos ao mesmo tempo novamente Então sim O desempenho, cara Não tem tanta diferença Cara, é muito parelho mesmo Muito parelho E aqui já carrega direto Aqui está tendo um delay para carregar Aqui na hora que entra Aqui já entra A galera fala que às vezes Esse aqui está com conta do Google E esse está com uma conta do Facebook Mas acho que não vai influenciar tanto não Que eu fiz o teste no Android E não influenciou Mas enfim Eu vou... Não sei Digita nos comentários Qual que você acha? Devo dar empate Ou o 7 Plus ganhou aí no quesito Entrar no jogo, hein? Cara Me impressionei, hein? Então muita gente que quer trocar o 7 Plus Pelo 8 Plus Possivelmente talvez Não vá valer tanto a pena, entendeu? Olha aí, mestre Já peguei mestre, filho Ah, é na nova temporada aí Isso hoje Então bora que bora Vou posicionar aqui melhor A gente vai entrar no jogo Para a gente ver o desempenho de cada um, beleza? Pronto, galerinha Eu já posicionei aqui os dois Vamos lá iniciar a partida, certo? Está aqui a caixinha dos dois aparelhos também Então vamos lá Está tudo no ultra Alta FPS Alta resolução Tudo no máximo Para a gente ver aí Se tem alguma diferença no quesito Qualidade gráfica Se vai cair FPS Vou mostrar para vocês Deixa eu colocar aqui no brilho máximo Está no brilho máximo Aqui também Está no brilho máximo, certo? Então vamos lá, ó Cara, que aparelhos top, mano Top mesmo O iPhone 8 Plus entrou um pouco mais rápido Aqui no lobby Para vocês aí Gráfico Tudo no ultra Roda de boas, tá? iPhone 8 Plus não tem nem o que discutir Realmente é excelente Aqui nova atualização 7 Plus Tranquilo também Ele vai ter umas quedas de FPS Provavelmente Porque já está começando a esquentar Então quando ativa o sombra No 7 Plus Ele realmente tem uma Ele dá uma Às vezes ele fica querendo dar uma engasgada Tá ligado? Se é que vocês me entendem Mas ó Muito bom Pode ver que ele já diminuiu o brilho Porque ele está vendo que está esquentando Entendeu? Então quem for pegar o 7 Plus Se quer jogar com sombra Não vai ter como Porque realmente O aparelho Esquenta muito com sombra Muito, muito, muito mesmo Ele chega É gritante Assim, eu acho Que fica É muito quente, mano Por conta que é metal, mano Aí metal está ligado Conduz o calor Melhor Então ele passa mais calor Para tomar Então fica bem Eu acho que fica bem incômodo Tá? Vou mostrar para vocês Vou pular aqui no meio Cara, que top Eu queria que tivesse o brilho aqui Para ficar se igualado Para vocês verem aí Que não tem assim Diferença gráfica Tá? Então você que tem o seu 7 Plus Mano E quer trocar para o 8 Plus Eu acho que não é tanta Vantagem não Porque, mano Os dois aparelhos são excelentes Então você pega um Um iPhone 11 Que aí você vai ter mais Aí vantagens aí Pelo menos na minha opinião é essa Tá? Coloca para correr aqui, ó Então tá aí Ambos os aparelhos Daquele jeitão Muito top Vamos ver aí Se tem muita queda De renderização Nos dois, ó O FPS é bem Cravado no iPhone Certo? Realmente São aparelhos Que tem o FPS Cravadão Se você quer jogar Cravado Compre um iPhone Que realmente Os bichos são bons O sistema aparelhacional É bem Fluido Olha O 7 Plus Quando começa A exigir mais O processador Ele vai querer dar Tipo umas É tipo uma Queda de FPS, mano Porque tá no sombra Se você tirar o sombra Ele não vai acontecer isso Mas ele já tá bem quente Ó Olha Vendo aí, ó E já o 8 Plus Ele vai durar Bem mais tempo, mano Ele não Dificilmente Ele vai Vai ter isso aí, ó E o 7 Plus aqui, ó Não sei se vocês Estão percebendo aí Mas ele tá tendo Tipo Meio que uma Quedinha aí De FPS, né, mano Pelo menos aí O que eu tô Vendo aí, ó O 8 Plus Aquelezinho Ele aqui dando aquela Meio que engasgadinha Tá ligado? No quesito sensibilidade Galera É Como eu falei pra vocês Como ele tem Eles tem a mesma tela Eu achei que a sensibilidade Do 7 Plus Pelo menos assim Eu usei E eu não vi diferença Tá, galera Tem que ser bem Sincero pra vocês O 8 Plus É o rei da sensibilidade É um aparelho Brabo demais Pra sensibilidade Porém O 7 Plus Eu gostei muito, cara Achei bem parecido Eu coloquei a mesma sensibilidade aqui Vou trazer um vídeo aí pra vocês É Mesma sensibilidade do 7 Plus Do 8 Plus No 7 Plus Pra vocês verem Que é a mesma coisa Tá, então Foi aí o desempenho Desse dele aí Se você quer comprar um 7 Plus É muito bom Eu gostei do aparelho demais Porém no sombra Realmente não vai dar pra Pra tá jogando de boas não Tá, você vai Sofrer um pouquinho Ó, vocês viram que a ascência é alta, mano Eu puxei aqui Fraquinho aqui E eles estão com a mesma sensibilidade Então, galera Agora eu vou mostrar um vídeo pra vocês De sensibilidade aí dos dois Deixem nos comentários Se você viu Se tem grande diferença ou não Corre Black E é isso aí, mano Tamo junto É nóis Bora que bora Deixa o like aí Fideliza nóis Se assistiu até aqui Comenta iPhone aí nos comentários Pra não estar sabendo Quem assistiu até aqui E agora eu vou mostrar um highlight Assim pra vocês Insano, tropa Então já deixa o like aí Se inscreve no canal Que a gente tá rumo a um milhão de inscritos, mano Então tamo junto É nóis Valeu, trapinha Bora que bora Aqui logo mais Vai ter vídeo insano Também trazendo A sensibilidade do 8+, No 7+, Pra vocês verem E, mano Fica insano, velho Fica insano Tô bagaçando aí Vou trazer campeonato no 7+, Campeonato no 8+, Nova atualização É isso aí Tamo junto a nóis Bora que bora É isso aí Deubei um Deubei dois Era essa aqui Foi Capa nele Foi Derrubei um aqui Boa Capa deitei Caraca, que capa lindo Dei capa aqui Deitei outro Capa deitei Foi só na cara